Boa tarde, senhoras e senhores, senhores variadores, senhoras variadoras, funcionários desta casa, e a todos que nos acompanham através do Instagram, Facebook, também do Youtube, da TV Matias. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária que possa ler a ata da última sessão. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabi, Sergipe, a realizar-se aos 17 dias do mês de fevereiro do ano 2022, nesta cidade de Itabi, situada a Praça Francisco Vieira Menezes, número 1, centro, onde funciona o trabalho da mesma. Às 17 horas, na sala de sessões, compareceram os seguintes vereadores, conforme o registro de presença. Ata da segunda sessão. Ata da segunda sessão. Ata da segunda sessão. Ata da segunda sessão. Também agradeço ao Agélio pelo apoio. Murilo, informo aos vereadores que agora tem um computador à disposição de vocês, para fazer indicações, requerimento, entre outros. Ordem do dia não houve, expediente não houve, explicação pessoal não houve. Sem mais para o presente, o presidente declara aberta a presente sessão. Então, só passando o informativo para quem nos acompanha fielmente, semana passada, em nossa terceira sessão ordinária, tivemos um problema técnico e a sessão teve que ser interrompida. Então, hoje nós voltamos com a quarta sessão e foi lida a ata da segunda sessão. Na quinta sessão será lida a ata da terceira sessão, que foi semana passada, até o momento em que ela ocorreu, antes de ser interrompida por problemas técnicos. Então, hoje nós iniciamos a nossa quarta sessão ordinária. Deu entrada a proposta de emenda número 1 de 2022, de autoria do vereador Cristiano, também com um terço dos vereadores assinada. Eu peço ao secretário que possa ler o ensejo. Emenda, acrescente-se ao artigo 7.2.A. na lei orgânica do município de Itabir, Sergipe. Está com todos os vereadores a emenda, para ser apreciado e votável. Aqui, como já expliquei, deu tempo ainda de explicar na sessão passada, ela é assinada por um terço, ela é assinada por três pessoas e votada por um terço em duas sessões. Então, ela será votada na próxima sessão com dois terços. Quer dizer, ela é assinada por um terço e votada por dois terços, com dez dias de uma votação para outra, porque ela é emenda à lei orgânica. Também foi dado entrada, destacado, o projeto de lei número 1. Eu peço ao secretário que possa ler o ensejo. Autoriza o poder executivo municipal a doar tablets para alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. Também foi dado entrada a esta casa, será para a próxima sessão. A vereadora que subscreve indica o excelentíssimo senhor prefeito Amintas Barreto Júnior para uma contratação de um ginecologista no município. Então, eu peço à vereadora que possa fazer a sua justificativa sobre a sua indicação. Boa tarde a todos. A minha justificativa é a respeito das mulheres que precisam muito de um ginecologista, né? Através de exames, através de acompanhamento, porque não adianta você ir no médico fazer os exames e não ter o que mostrar. Então, um ginecologista, claro, que teve um projeto em nossa cidade, no mês de novembro, né, assim, sobre as mulheres. As mulheres fizeram ginecologista, né, que eu até mesmo fiz exame, e outras pessoas fizeram, mostraram o exame, passaram medicamento, mas é naquele momento, aí a gente mesmo está pedindo que a gente quer, assim, as mulheres, que estejam durante o ano, sempre, todos os anos, né, que tenham ginecologista para poder assistir, dar atenção às mulheres que precisam muito de ginecologista para se cuidar melhor, né, da saúde, que as doenças estão aí. Parabéns, vereadora. Algum vereador quer acrescentar algo sobre a... Senhor presidente, novos colegas governadores, presidente desta casa, diante de mão a equipe da TV Matias aqui, presente. Quer dizer, senhor presidente, eu até vou pedir para que o senhor dê uma vista aí, porque eu tenho para mim que tem prazo de uma entrada para a outra, certo? Porque, por sinal, fui magna, eu pedi no ginecologista, no mês, não sei se foi junho, mais ou menos, o juiz pediu no mês de agosto, e o juiz agora retornou, está certo, você está mais do que correta de pedir que é para que se dê uma melhor assistência às mulheres. Aí, o senhor me veja aí que, para mim, que tem um prazo de validade na casa. O pedido que é feito, ele fica arquivado até, não sei se há um ano, ou é dois, eu estou assim meio... Mas deu música aí, mas se for para a votação, a gente vota, que não tem nada. A indicação, senhor, a indicação. A indicação é benéfica, não tem nada, não vai exonerar cofre o público, nada, vai apenas dar um alerta, não é? Viu, minha filha, mas não leva a mal, não, sabe? Não, tudo bem, estou entendendo. Quanto mais cobrança, melhor. Então, senhor vereador Marcelo, já respondendo a sua pergunta sobre o prazo, eu tinha essa dúvida justamente quando a vereadora entrou com um pedido para aquela praça de até colocar o nome do Saldoso Valdione naquela praça do fundo lá da Praça do Urubu, o que chama para o Urubu colocar o nome dele. Aí eu tirei essa dúvida com o jurídico, agora com o doutor Bosco, justamente sobre isso. E o nome de algumas ruas, como a gente, desde o ano passado, eu tinha essa vontade de já fazer nos povoados, para a gente dar norma, vamos fazer ainda esse ano, que foi em Deus, a gente vai organizar ali orgânica para também fazer isso, como o computador está pronto também para a gente, alguns títulos de cidadão para pessoas que merecem, que fizeram pelo nosso município. E quanto a isso, é claro que a gente não vai fazer, mas o nome de uma rua, até 24 horas pode ser mudado, então não tem prazo. Ele, doutor Bosco, me informou isso, que até projeto de lei não tem prazo, é muito mais indicação, por isso que geralmente tem algumas trocas. Claro que a gente sabe o valor de cada pessoa que tem o nome de cada rua aqui do nosso município, a gente não vai precisar estar trocando. Eu tenho um sonho, uma vontade de um livreto, explicando quem foram aquelas pessoas, para que nossos filhos possam estar nas escolas, e sabendo quem foram aquelas pessoas e o que fizeram para a nossa cidade. Eu nasci, me criei na Rua Boa Vista, conhecendo a Rua Boa Vista, mas não sei quem é esse nome que tem aqui nessa rua, até me falhou a memória. Quem foi a pessoa assim? Ranufo, isso, quem foi Ranufo? Sogro de Estrogésio. Então, agora eu já sei. Foi o presidente da câmera, então. Olha aí, está vendo? Então, isso é a cultura do nosso município. Que bom aqui, então. Então, por isso que falava antes que essa era a Rua dos Políticos, que tinha muita gente, né? Então, o senhor Ranufo... Não se sabe. Mas é importante a gente buscar isso para que, tanto como a gente, como agora, eu fiquei muito surpreso em saber que foi o sogro de Estrogésio, como... É França Arruda, eu conheço. França Arruda tem até rua em Aracaju também, filho do nosso município, França Arruda, né? Tem uma rua lá em Aracaju, lá na Orla, que é França Arruda, e descobri pelo GPS. Mas, tudo bem. Obrigado, vereador. Continuando nossa sessão, foi dado a entrada também a indicação número 2, de autoria do vereador Rosielmo. Eu peço ao secretário que possa... Indico ao excelentíssimo senhor Amintas Barreto Júnior, prefeito municipal de Itabi, a reforma da quadra poliesportiva do povoado Mata Grande. Muito bom. Vereador, pode dar sua justificativa? A minha justificativa é que o povo da Mata me procurou, né? É a população, e... Eu cheguei até a quadra e vi que está muito estiorada, né? Aí, querendo dar uma reformazinha e tal, para poder as crianças voltarem a brincar e... Fazer alguns eventos. Só era isso mesmo. Obrigado aí. Parabéns, vereador. É uma excelente indicação, e a gente torce que seja o quanto antes, que até estava sem as lâmpadas lá, né? Tem uma Europa lá, ranchada, que já tentaram tirar e não conseguiram. Isso é muito importante. É a segunda maior quadra do nosso município, para ter campeonato e tudo isso, né? Mas algum vereador quer acrescentar a indicação? Eu vou falar, vou até quebrar um pouco o protocolo. Primeiro, falando da vereadora Julis, que o presidente passou, não deu tempo. Deu falar só, parabenizando também pela indicação dela, porque eu fui secretário de saúde, a gente teve o ginecologista contratado aqui um tempo, e isso aí dá do quanto é benéfico para a população, principalmente para as mulheres. E no momento que a gente não pôde mais dar continuidade, né? Com a contratação desse profissional, a gente sentiu na pele a falta que faz. Então, faz necessário realmente a contratação desse profissional. Então, parabéns pela sua indicação, tanto quanto a vereadora Magna, como o colega vereador Negro já citou. Parabéns mais uma vez. E, em relação à indicação do colega vereador Rosielmo, realmente eu estive lá esses dias também, visitando, recebi algumas reclamações. Está no trajeto que a gente trabalha, visitando alguns povoados, e a gente viu de perto realmente a necessidade, né? E a gente ouve, tanto lá, quanto em outros locais, a cobrança principalmente relacionada ao esporte. E uma reforma para que se possa voltar a jogar lá, tanto pelo dia, porque lá a gente só joga no dia, porque à noite não tem lâmpada, né? Então, parabéns aos dois pela indicação e todas as duas causas faz necessário. Obrigado. Senhor presidente, por sinal, você foi bem... Teve uma boa visão, porque, infelizmente, parece que até gestor no município teve lá do povoado. Houve vários problemas já da rede elétrica, como todos já chegaram a ver. Eu pedi, até quando mandaram a equipe de Dores vir, fazer o trabalho, a reforma. Mas fazer uma reforma, parece que assim, sem um empenho bom de um trabalho sério, sem ação, porque uma quadra daquela, que serve para quê? Para as escolas fazerem os trabalhos sociais deles, apresentar a quadrilha, desfile e tudo. Quer dizer, a gente vê que há... Onde há vários momentos, que eu digo na minha vida, se é de chegar aqui no município, implantar um tipo de trabalho e não dar continuidade, não dar suporte, é melhor que não se faça. só para mostrar obra, até mesmo, vou dizer assim, tipo obra faraônica, que não faz sentido. Não faz, porque a gente quer, quer a quadra, para desfrutar da quadra, para ter o lazer, ter os esportes sendo colocados em prática. Então, só era isso, senhor presidente. Parabéns, duas indicações, de grande importância e discussão entre os vereadores. Isso é muito importante para o nosso município. Então, continuando a nossa sessão, senhor secretário, agora vamos usar a tribuna por dez minutos. Tem algum vereador escrito? Vereador Rosielmo. Então, passo a palavra ao vereador Rosielmo para que possa usar a tribuna. Boa tarde a todos. Não venho fazer uma reclamação, senhor presidente. É sobre os carros, os transportes, porque Lourdes, ela mora lá no povoado Lagoa Redonda. Então, já duas vezes que ela pede carro e não tem para ela. Na última vez, eu até dei meu carro, você lembra aí que eu forneci meu carro, levei ela e a menina da Marta. E sempre que ela pede carro, não tem. Então, eu quero ver qual é o problema e uma semana retrasada, deixaram a mulher de Marcelo. Marcelo, da Lagoa Redonda também. Aí, você sabe, eu moro no povoado, o pessoal me procura, para reclamar, né? O vereador é lá, você sabe que ele representa o povoado e a cidade, né? Aí, me procuraram, digo, não, vou procurar resolver o que é que posso fazer. e essa Lourdes, você sabe quem é Lourdes, né? Tem dois filhos, dois meninos gêmeos. É, mas ela mora na Lagoa Redonda. Certo? Aí, já ela, a pessoainha pobre, não vou pagar carro, não, você não vai pagar carro. Tem de ver o que é que está acontecendo para poder resolver. Duas vezes que ela já liga, aí diz, não, não tem vaga. Não, não pode. E ela não pode andar de transporte, porque ela está com problema sério. Aí, veja aí o que é que pode fazer e leva aí para quem pode resolver. Só para a gente passar para o órgão competente, vereador, no caso dela, é urgência ou foi, no caso, perícia, essas coisas? é urgência. De urgência, não foi de urgência. Na outra vez, ela estava passando mal, aí não tinha carro, certo? Eu estava com o meio na garagem e mandei, né? Lembra, né? A gente tem que ver também o que é que se coloca como urgência, né? Porque eu acho que tirar um documento, você vai fazer uma perícia, eu acho que eu acredito que isso encaixe nisso aí também. Tem muita gente que está reclamando que vai, e que precisa dos carros e não tem... Ah, não, só para urgência, no caso, só se a pessoa tiver... Morrendo, no caso. Tempo de morrer, né? E sem se falar que o ano passado foi gasto quase um milhão de reais de combustível. Tanto combustível e não tem carro, não dá para entender. Não, só era isso mesmo, muito obrigado. Ok, vereador, obrigado. Senhor secretário, mais alguém inscrito? Vereador Cristiano. Eu passo a palavra ao vereador Cristiano. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem através das redes sociais, a equipe TV Matias, os colegas vereadores, os funcionários da casa. Primeiramente, quero começar a fala parabenizando nossa colega vereadora, que fez aniversário durante a semana, Joseane. Parabéns, Joseane. E trago também uma reivindicação, a gente, assim como todos vocês, vereador, a gente recebe cobrança no dia a dia, então a gente traz aqui para a tribuna o que o presidente leve ao setor competente e vai encontrar um pouco da indicação do nosso colega vereador Rosielmo, que faz a reclamação referente à quadra, eu trago referente ao campo de futebol. Recentemente, foi queimado o gramado, não sei se acidentalmente ou de que forma foi, mas a gente sabe que estão as condições bastante precárias e o pessoal fica cobrando a gente, nós vereadores, através das redes sociais, vi uma publicação recentemente cobrando posicionamento da gente, e isso é um papel nosso, a gente até tentar descobrir o que houve e cobrar da gestão para que se tente fazer algo ou se mostre se tem condições de fazer algo, para a gente poder dar uma resposta à população. Estão lá umas condições realmente precárias, um pedaço muito grande que foi queimado, eu vi até outro dia o caminhão colocando água e uma equipe da prefeitura esteve lá. Eu não sei qual, é por alto assim, não tem prova nenhuma que alguém colocou fogo, não sei se é verdade, não sei se foi apurado, alguém apurou essa situação, mas está um pedaço muito grande, queimado lá da grama. pelas fotos que eu vi foi fogo, mas eu acho que ficou algum tempo um período bom sem aguar, aí ficou seco e alguém deve ter colocado alguém pode jogar até um cigarro, alguma coisa, que se não fosse, acho que alguém lá da região, lá do campo, que conseguisse apagar, talvez pegasse até no gramatório. Então a gente já teve a problemática do muro, e o pessoal que joga a bola, sabe que tem os times de futebol do município, que faz uso daquele campo ainda, então a gente sente essa cobrança deles através, seja pessoalmente, no telefone, no WhatsApp, vocês sabem que você recebe muito isso. Eu acho assim, que do jeito que derrubaram o muro, tinha colocado o que? Tapume, fechado ele todo de tapume, para ninguém poder entrar e deixar todo fechado como era antigamente, certo, não era o muro, mas tinha colocado tapume, tinha cercado do mesmo jeito, para ninguém entrar e estar lá. Poderia ter evitado algo do tipo. Outro questionamento, presidente, em relação às aulas do município, se tem alguma previsão, que a gente sabe que nenhum dos professores foi chamado para fazer nenhum planejamento em relação ao início disso, e as pessoas também nos cobram, relacionado a essas aulas que alguns municípios com datas previstas para funcionar, e a gente não tem uma informação precisa em relação a isso. A gente precisa ter essas informações para a gente passar para a população, a prefeitura, passar também essas informações. Minhas reivindicações hoje são essas. Boa tarde. Obrigado, vereador. Parabéns. Senhor secretário, mais algum vereador inscrito? Vereadora Julis. Passa a palavra à vereadora Julis. Obrigado. 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 Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todos aqui na nossa Câmara. O que eu tenho a falar é uma cobrança, é uma cobrança que eu já fiz e vou continuar fazendo. Não estava esquecida essa cobrança. É sobre os vasos do lixo. Que os vasos do lixo, eles ficam soltos, então, assim, a cidade está limpa, organizadinha, como está tudo limpo agora em Carnaval, só que as pessoas, muitas pessoas, jogam resto de comida. E os cachorros, os bichos, mexem com os vasos, e os vasos se jogam no chão e fica aquela lixaria nas ruas. Então, assim, eu já cobrei, estou cobrando mais uma vez, para colocar um ferro, uma base, alguma coisa, para que amarre o vaso e que não aconteça isso. porque os bichos não têm culpa. Então, se você coloca resto de comida e eles passam, sentam o cheiro, o bichinho com fome, e eles fazem isso. E as ruas ficam todas sujas. A maioria das ruas, na minha rua mesmo, estava a loucura, aquela bagaceira mesmo. Mas eu sempre vou lá, que a gente, quem faz a cidade, fica limpa, somos nós. Então, assim, não é por ser vereadora que eu sempre, sempre limpei a frente da minha casa, como, exatamente, outras pessoas também limpar a frente da sua casa. se você vê um balde do lixo destruído daquele lixo com tanto lixo na rua, pode passar até uma moto, enganchar, né? Naqueles plásticos, ter um acidente, ou passar uma criança e alguma coisa do lixo que caiu do vaso e querer pegar e fazer mal à saúde. Então, isso é bem pensado, principalmente na saúde. Porque o que tem dentro do lixeiro? Tantas coisas que o povo coloca que não deveria nem colocar. Mas colocam, né? Assim, coisas que uma criança é... Criança é coisa... Criança é boba, né? Aí vai, pega, tem um vidro, quando o vaso cai, tem resto de comida, pode ter remédios, alguma coisa assim que pode prejudiciar a saúde da população, até dos bichinhos, né? Que os bichinhos comem coisas que, né? Que tá na rua, tá jogada. Então, assim, que isso é de uma precisão urgente mesmo pra fazer isso. Só é pegar uma base, um ferro, alguma coisa assim, e colocar no lixeiro. que aquele lixeiro aqui dessa rua descendo aqui perto da imagem logo da santa é uma destruição, os bichos bagaçam tudo na minha rua e outras localidades, outras ruas que eu já passei, né? E acontece isso. Então, isso é bom tomar providência urgente, que isso é saúde. O lixo vai trazer doença pras pessoas, uma criança, um bicho, até qualquer pessoa que passa, que possa acontecer de pegar uma bolsa de um lixo ou alguma coisa e fazer isso, né? E também, assim, eu gostaria também de lembrar sobre a cobrança que eu fiz a semana passada, presidente, não sei se você já tem alguma resposta, sobre as pracinhas que eu falei, nos postos grandes que colocaram pisca-pisca, que fizeram um buraquinho, né? Pra poder colocar a instalação, né? E tá em aberto. Aqui deve fechar, que pode... Porque deve acontecer de uma pessoa, de uma criança mexer no fio, ou até colocar um fogo dentro, alguma coisa, pode acontecer isso. Eu ainda não tinha... Eu vi... A vereadora falando na sessão passada, na outra sessão que a gente teve a respeito disso, eu fiquei curioso pra saber qual seria esse furo. eu achava que era no... Não, é na praça mesmo. É embaixo, no chão da praça. É, no chão. Tá lá, nessa praça aí, da imagem da santa. Eu vi ontem, é muito perigoso mesmo. É perigosíssimo aquilo ali. Coloca... Você sabe que... É. Tem pessoas que é curioso, né? Vê aquele fio, acha que não dá choque, vai mexer, coloca um fogo, alguma coisa. Olha a destruição aí na cidade. Então, é bom... É bom evitar isso o mais rápido possível, aquilo ali. Aquilo tem que ir... Né? Que é um buraquinho assim, nesse tamanho assim, a estrutura assim, é tão grande. E mesmo que fosse grande, tinha que fazer isso. A gente não tinha que colocar a mão. É, colocar a mão, puxar aqueles fios, alguns fios coloridos, são vermelhos, azul, essas coisas assim. Eu sempre olho, sempre que eu tô passando, eu olhando esses buracos, digo, meu Deus do céu, pode acontecer uma tragédia na sua cidade, então é bom tomar essas duas providências. Então, são várias providências que tem que tomar, né? Cada um tem suas cobranças, cada um tem suas dedicações, nós, como vereador, temos que fazer cobrança, não é isso? Só que, nesse momento, agora, eu tô cobrando isso. Nesse momento, é isso que eu tô cobrando. E tem mais, outra cobrança que eu vou fazer já nessa sessão, é a respeito da pracinha, da rua Providência. A rua do Colégio do Estado, onde minha mãe mora e várias pessoas moram. Eu sei que a pracinha tá precisando de plantar. Pronto. Tem plantas lá? Tem. Mas tem localidades lá que não tem a planta. E não tem o canteirinho. Então, enquanto não consegue uma reforma geral como teve aqui nas outras praças, então faz isso, faz uns canteirinhos, plantar as árvores, até conseguir poder, quando o município poder, o gestor, né, juntamente com a base que possa fazer, que reformar a pracinha, fazer uma praça em Cali, tem que ter uma pracinha nova. Mas as coisas não é assim, né, como a gente pensa, né, tudo é com o tempo, como reformaram essa, reformaram a da santa, não tá no querer da gente, mas a gente tem que cobrar, né. Então, faz uma basezinha, bonitinha, coloca as plantas, porque assim, as plantas morreram, né, teve um problema, morreram, então tem que ter umas plantas tão bonitas naquelas árvores, mas a pracinha mesmo, aqui, de mamãe, até a casa do seu maninho, tá precisando muito de plantar uma planta, plantar uma planta, né, repor, né, o que faz o canteirinho, passa um cimentinho direitinho, pra quem, quando as pessoas chegarem, vê, porque ainda não deu pra fazer isso, mas que nós estamos cobrando, e que precisa fazer isso, ainda mais na entrada da nossa cidade. Todo mundo passa, eita pracinha, realmente tá precisando. Eu sei que não é fácil as coisas, mas a gente tem que cobrar. e nada mais, uma boa tarde. Boa tarde. Eu solicito, já aproveitando, senhora vereadora aqui, o vereador Júnior vai usar para que eu possa sentar aqui para que eu possa usar a tribuna. Passa a palavra ao vereador Murilo. Boa tarde a todos. O que me traz hoje aqui é sobre um assunto delicado, mas que acontece no mundo todo, e acontece em nossa cidade, né. A exemplo do vereador Rosiel, ele é pai de uma criança autista, e semana passada, faz uns 15 dias, que uma médica sergipana, ela teve um ato de bravura, participando no STJ, em frente ao STJ, acorrentada, participando de um ato, na frente do STJ, contra a mudança de rol do ANS. Só vou passar para vocês, mais ou menos, como foi. A médica ativista, mãe de três filhos, um deles com autismo, foi à Brasília, na última quarta-feira, dia 23, para o taxativo da lista de procedimentos de cobertura obrigatória para plano de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde. Então, a doutora representa milhares de mães que precisam dos planos de saúde dos filhos, ela explicou que a mudança no rol exemplificativo para o taxativo, afeta todos, e não só apenas as crianças com deficiência. O que é um texto muito grande, mas o que me comoveu, é que o STF quer tirar do plano de saúde, o acompanhamento das crianças com autismo. E ela viu nisso que, tirando de quem tem o plano de saúde, de quem tem essa condição, vai afetar quem não tem condição e depende do SUS. Então, aqui, durante a sessão legislativa deste dia, eu quero parabenizar a doutora Lidiane Lucena por esse ato de bravura em participar em prol das mães brasileiras, as mães sergipanas e também as mães itabienses e aqui da banhese, da qual ela faz parte como primeira-dama da sua cidade. A gente também se sentiu representado dentro disso por estar brigando por uma classe desconhecida por poucos, por muitos, mas quem conhece e quem vive sabe a realidade de ICF. Então, eu uso essa tribuna a parabenizando por esse ato de bravura, assim como a parabenizei pessoalmente. No mais, quero desejar uma boa tarde a todos. obrigado a vice-presidente de Ulisse. E hoje, como não vai haver ordem do dia, nós vamos agora para a explicação pessoal durante cinco minutos do próprio assento. senhor. Não, vereador, mas tem a segunda sessão ainda. Então, algum vereador, se está escrito, pode, nesses cinco minutos pode só levantar a mão e usar da cadeira mesmo. no caso, senhor vereador, como a gente está em fase de adaptação, esses cinco minutos de explicação pessoal é referente ao assunto que foi abordado nessa sessão, entendeu? Tipo, os assuntos que foram abordados nessa sessão dos da tribuna, das indicações que entraram, dos projetos de lei que deram entrada, aí esses cinco minutos de que a gente pode usar do assento para explicação pessoal, isso, da matéria do dia, isso. E aí, na segunda sessão, aí a gente volta novamente. Dez minutos e mais cinco minutos. Então, o vereador Marcelo, a palavra para os cinco minutos. E lembrando também que nesses cinco minutos não pode ter interrupção nem a parte, está entendendo? Só para lembrar os outros vereadores. A gente vai se adaptando para quando começar estar todo mundo certo. Só para quem está nos assistindo e acompanhando, só explicando, a gente está iniciando já este ano se aperfeiçoando ao novo regimento interno da Câmara Legislativa, por isso que a gente está com um pouco de confusão, mas acredito que a partir da próxima semana a gente já tem. Não, não, não. Então, vereador Marcelo, por cinco minutos, sua explicação pessoal. senhor presidente, nobres colegas vereadores aqui presentes da casa, o corpo docente de servidores aqui da Câmara Legislativa de Itabir, a TV Matias que está dando suporte aqui a as sessões nossas, por motivo técnico. Quer dizer, senhor presidente, com relação ao que o nobre colega José levantou aí e de justiça sobre a questão da quadra, que é um investimento alto, que depois torna-se até insignificante pelo descaso, pelo abandono, porque muitas vezes o município necessita, queira que não queira, para a prática do próprio esporte e outros tipos de evento. Aí pega, chega ao município, está lá a quadra, uma quadra que não é das melhores, mas também não é das piores, que a gente tem que reconhecer, que até o próprio acede aqui, a cidade não tem uma da qualidade dela, só que está em estado de abandono, mas tirando disso é ótima. Também com relação aqui ao pedido aí, que já fui secretário de saúde, o meu nobre colega e amigo cristiano, sobre a questão do ginecologista, vocês sabem que a saúde, ela não espera. A saúde, ela tem que todos os gestores erguem a cabeça e a saúde se combate com trabalho, e trabalho sério, contratando médicos especiais, médico que tenha que venha com o intuito de trabalhar. Porque muitas vezes, eu sei que a cidade que nem a nossa, distante da capital, cria-se até um impasse para se trazer um médico até aqui. As dificuldades, geralmente, as cidades, todas as cidades quase, as mais distantes, eles ficam com dificuldade e traz esses que estão recém-formados para não perder também os recursos que vêm da União para o programa de saúde PSF e a gente fica naquela adejar. Outra questão também que eu quero suspender, que foi a da vereadora Magna, outra Magna, Julice, desculpe. Julice, é, Julice, é até a falta de amor às plantas. porque eu acho que se é praça deveria ter pelo menos ornamentar com qualquer tipo de florzinha assim que não fosse tão trabalhosa, que não fosse muito sensível também, sabe, para que embelezasse. Agora, o que eu vejo, essas pedras portuguesas aí, deixadas pelo saudoso Antônio Faldano de Sá, um superabondono, grama, capim preto, o sol, você está sabendo que está forte, melhorou ontem, por causa daquela chuvinha, mas o sol é tão quente que as pastagens todas amareladas. E, finalmente, se vai passar aquele ferrinho que passava antigamente nos paralelos, solta as pedras, vai causar outro prejuízo, vai dificultar mais ainda. Se passar o veneno, é contra. A própria saúde, o próprio Ministério Público não aceita que se passe, e eu concordo também. Como é que você está em sua residência, dormindo, aí chega a madrugada, duas, três horas da manhã, está o cidadão lá pulverizando. E você está ali, o vento levando, quem está contra o vento, está ruim. Quem está a favor do vento, esse ainda menos mal, recebe aquele, vai inalar aquele cheiro do veneno para seus brônquios. Então, eu acho que não se faz. Eu acho, eu faço que nem a colega Julice, isso aí, é aguardar que se tenha uma verba e que se troque todo o perfil daquela praça, para que fique uma coisa, que fique tipo uma cidade de jardim, atraente, logo chegada. se a chegada já se encontra em estado de conservação das melhores, é prova que o centro está melhor ainda, porque eles vão preservar, vai dar a imagem do centro, vai se tirar pela chegada. Quando você encontra na chegada um abandono, sabe que as outras partes também não são das melhores. E se trata também, senhor presidente, da Biscola de Vereadores, com relação ao que, ao estádio, eu quero, por sinal, meu colega Cristiano, eu vou antecipar, mas não é com a convicção, a vericidade de dizer que tenho a certeza que foi. Eu tomei conhecimento por via de moradores lá do campo que aquele fogo foi causado por crianças. Crianças, você sabe que é o que Julio está pedindo com a questão da energia, porque criança, ele é bichinho que dá trabalho, e ele não sabe ver uma coisa para não mexer. Então, eu acho que por infantilidade, disse com esse medo, pegou ali, tocou um palito de fósforo, pegou ali, dá grama, grama seca, né, aí começou a tomar. e se inventa mais e ia todo. E outra coisa que Júnior falou, e o próprio Mínio Murilo, e Rosermo pediu até para que fosse isolado, no período na qual demoleram ali aquele muro, até o Jerevaldo. Eu até fiquei bem ansioso, tá bom, Jerevaldo falou com tanta convicção que Maria do Carmo tinha colocado seis centímetros e pronto, agora é rápido, o tapa é rapidinho, esse campo a gente vai ver ele com a roupa nova agora, com a roupa nova. Mas, infelizmente, não foi o que, né, Jerevaldo, que Jerevaldo falou aqui. Então, com certeza, então, como se encontra em estado de abertura lá, o espaço todo aberto, sem nem, não tem uma vigilância nenhuma. Todo aí a Deus dará. Então, a gente vê que a tendência de acontecer são essas coisas mesmo. Não é menos do que isso. Você sabe que tem um ser humano que pensa no bem e tem um ser humano que gosta de ir para o prejuízo, tanto causa a si como causa a sociedade. Porque eu vejo aqui, eu tenho aqui a casa da minha mãe aí, eu vejo, tem hora que eu essa semana mesmo, limparam o fundo, limparam o fundo, depois, era de domingo, aí lascam fogo, tocam fogo. Ô, rapaz, para pessoas que tem ali, que sofrem de problemas respiratórios, está recebendo aquela inalação de fumaça, é uma falta de consciência também. Agora, você vê, vocês vereadores, está ali, a frente da casa, várias casas ali, não tem coragem de pegar uma vassoura para passar. Se não trouxer material para sujar, que para tirar o que está sujo, não fazem. Isso aqui, eu tenho a plena convicção e a plena certeza que eu acho também que é uma falta de, até de humanismo, de humanidade. senhor vereador, se eu posso dar suas considerações, já passou um pouquinho dos cinco minutos. então, não dá para o encerrado. Pronto, está encerrado. Obrigado. O senhor manda a búdia. O vereador Cristiano pediu a palavra por cinco minutos. Tem a segunda agora. Aproveitando também a relação às plantas da fala da vereadora Julice, realmente está certa a entrada da cidade ali, alguns locais até sem plantas mesmo. e assim, ou outra pessoa realmente vai fazer a obra ali, ali tem que ser uma obra bem pensada, é a entrada da cidade. E aproveitando o gancho, até foi discutido em outras sessões aqui, a relação da retirada dessas árvores da praça também. Realmente eu passo ali em torno de meio dia e quarenta, para a Secretaria de Saúde, e passei a atravessar aquela praça do Cruzeiro ali. O que foi trocar todas as árvores, eu até faço uma crítica à gestão, porque eu falei na Tribunda em outro momento em relação à retirada, porque se deveria, realmente seriam as árvores mais bonitas, mas o que a gente vê lá são vários canteiros sem árvore nenhuma, ou arrancada, ou por falta de água, eu não estou confirmando nada, mas é nítido lá, porque eu passo todos os dias e vejo lá. Então, assim, retirou-se algumas árvores e não se plantou-se outras, mas não teve o total cuidado. No início, foi feita muita propaganda, bem assim, em relação à da Mata Itabi, a gente passa lá, não sei se tem uma plantada, que estão aguando mais, então, a crítica que eu deixo aqui, minha relacionada a isso, aproveitando a fala da vereadora Julice, em relação ao campo, o vereador Neco bem fala, se foi realmente uma criança, mas é fruto justamente como o senhor fala, como o Rosiano falou, se tivesse um tapu ou alguma coisa cercana, poderia ter evitado esse acidente, se é que foi realmente o acidente. Quero aproveitar também para fazer um pouco e sejam aqui do projeto de lei que foi dado aqui da minha autoria, juntamente com os vereadores Marcelo, Rosielmo, subscrito também por vereadora Magna e Júnior. É um projeto bastante importante, porque a gente sabe que nós, vereadores, somos bastante cobrados pela população e, às vezes, a gente fica de mãos atadas porque o que é prioridade para a gente não é prioridade para os outros. e a gente sabe que há algum tempo os deputados já pensou se o prefeito fosse em busca de alguma emenda lá em Brasília e o deputado não tivesse a força de mandar a tal emenda com o vereador que falou de Maria do Carmo ou algo que veio para alguma reforma aqui na cidade se não tivesse sido aprovadas as emendas impositivas lá em Brasília. Então, é nesse mesmo molde que a gente coloca esse projeto aqui para que seja aprovado na cidade emenda positiva trazendo aqui para nós, vereador, para essa casa a 1,2% da receita total do município da receita líquida tem receita bruta e tem receita líquida e com isso a gente pode indicar esses emendas dos municípios para onde que foi e no caso o executivo ele é obrigado a executar talvez se já existisse antes a cobrança do vereador Rosiame em relação ao Fardamento ou ele já tivesse sido executada porque ele poderia direcionar tal recurso para isso ou para outra coisa então o poder que a gente tem a mais é uma coisa que vai ajudar o mandato de todos os vereadores porque isso é dividido de forma igualitária entre os nove então peço que leiam cuidado ou pesquisem mais em relação a isso qualquer dúvida ou exposição para explicar em relação a isso mas eu tenho certeza que trará muito benefício para a gente para esta casa e mais respeito também para a gente obrigado 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 vereador 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 júnior também tem sua explicação pessoal boa tarde a todos quero pedir desculpa também ao vereador Marcelo porque eu não entendi e até porque eu não sei se poderia a gente como é o nome se é por ordem pular a ordem no caso dos vereadores pode pular ou da explicação pessoal pode a votação pode ser é porque a gente a gente segue um roteiro mas na explicação pessoal tudo é ordenado pode ser pode ser ordenado por um acordo com cada vereador tanto na votação se a votação posso pedir o primeiro voto a nego segundo a Delvan é porque a gente faz um rotativo mas pode ser alterado aí na hora que o vereador quiser depois é só falar com o secretário que a gente pode eu não entendi eu achei que era para o outro a gente tem esse costume desde a sessão passada já vem a gente fica assim nesse sentido mas e também como é no sentido pode dar problema de dois querem ser por último aí para evitar esse problema é melhor que não mas o secretário tem a autonomia de resolver de resolver por ordem e aproveitando também a indicação aqui de julista vereador julista para pegar o ginecologista eu também essa semana eu tive alguma reclamação que a máquina de obturação ela está quebrada já vem alguns meses quebrada para ver quando é que tenta ajeitar fazer porque tem pessoas esperando aí na espera e toda vez que chega lá de obturação está quebrada não pode se fazer ao respeito do campo lá quando o menino quando eu ia jogar que o mestre Aldon era técnico a gente às vezes entrava na grama de pé descalço ele já reclamava vai matar a grama aí que nem Roselme falou que precisava colocar os tapumes que é para fechar para que o pessoal não fique pisando lá sem chuteira sem um material adequado e que dê a manutenção de vida aguando sempre aguando tem o carro pipa que estava no começo depois pararam aí veio acontecer o pior pronto só isso mesmo a vereadora Julice tem a palavra para cinco minutos gostaria de parabenizar Roselmo se preocupar pela quadra da boa hora ou da mata né desculpe precisa uma manutenção né precisa uma manutenção como você falou né alguns reparos que está precisando lá com as pessoas que cobraram parabéns você pela pensar no bem do povo né a gente estamos aqui para isso e também assim a respeito das árvores né como eu tinha falado como o vereador Cristiano falou agora eu até procurei já o secretário ontem à noite isso né que eu dei uma visita na cidade e eu vi essas plantas lá porque eu já tinha visto né que na rua ainda não é uma hora e na pracinha lá do da rua Providência ali no quiosque né tem árvores ali que elas foram tiradas as plantas foram arrancadas mas ali eu sei que foi arrancada agora não vou saber explicar a respeito das outras pracinhas agora lá foi até aquela menina que tem problema de saúde né a menina lá descapeada foi ela que arrancou foi que eu fiz uma visita aí eu perguntei digo e tá faltando é um as plantas foi também né então é bom a gente tá informado porque assim tem essa pessoa que fez isso né ela não é porque ela quer fazer né o momento que ela tá passando dificuldade de saúde e ela fez isso é a respeito disso aí né e sim e sobre o técnico também né como você falou a respeito do do dentígio né o aparelho tá quebrado né o técnico já fez uma visita já levou o aparelho pra tentar consertar sobre a aventuração né que tá só tá só extraindo não tava aventurando aí ontem eu estive com Renata e eu perguntei informação a ela né ela disse não Julício não tá fazendo ainda não mas que o técnico já levou o aparelho e logo logo com fé em Deus vai ter uma resposta né pra consertar que as pessoas precisam disso urgentemente obrigado então Adelvan e Ruziano pediram na mesma hora então Adelvan boa tarde a todos todos assistindo a todos da câmera que tá aqui presente é só agradecer os pedidos que vocês estão fazendo e dizer que não são coisas difíceis de fazer e de resolver são coisas simples que a simples pode fazer a diferença e mudar muito pra nós que tá visualizando a cidade tá passando como a questão das plantas a questão do campo também né da quadra são até coisas que não vai ser muito difícil de refletir o que tem de melhorar né a questão do do lixo do vaso esses dias tava virado eu passei de pop né pensei até de descer mas se eu fazesse aquilo ia criar um pensamento ah tá fazendo pra melhorar não sei o que pra tem aquelas gracinhas que sempre acontecem né mas eu vi bastante lixo eu tinha uma bolsa de cerveja que já ia rolando mesmo até ali pro rapaz de bujão então é bom que pense um ripão crava ali na terra amarra quando o rapaz só pegar o lixo o carro do lixeiro passa mais devagar desamarra amarra de novo e põe e tá tudo ok então é simples coisas que com fé em Deus vai ficar tudo bem pra o melhor da nossa cidade obrigado vereador passo a palavra ao Rosiel parabenizar pelas suas palavras sobre o autismo né que você comentou aí aí às vezes fala assim o autismo né como eu tenho meu filho que é autista e muita gente não compreende né sobre o autismo mas ele é uma pessoa muito carinhosa inteligente entendeu tem mães aqui que tem filho autista só que não querem dizer que o filho é autista é assumir no começo é difícil né que não é fácil mas com o tempo você vai se acostumando mas ele você é super educado super inteligente entendeu hoje mesmo eu tava ontem eu tava lá em Carlinhos Josafá aí tem um rapaz lá ele tem 14 anos aí ele tava lá na máquina tal com cachorrinho aí eu digo quando eu vi ele eu disse aí eu digo esse menino aí é autista por quê na hora que eu liguei a máquina a primeira coisa que ele fez foi tapar o ouvido porque eles são sensíveis ao assunto as vezes o pessoal rapaz você não vem pra rua não vai nas festas se eu for na festa tem que levar ele então ele não não consegue ficar no barulho entendeu então é o que você falou aí é um negócio bem importante importante mesmo é umas pessoas 10 mesmo um menino educado entendeu inteligente só que tem que ter tratamento né e ali não é uma doença que a mente dele não perceba a nossa o mundo dele é diferente do nosso então fica as vezes o pessoal diz assim pronto eu tava um dia com o meu menino no bar aí o cara diz ele é doido eu digo não ele é não assim né mas eu já é expressão mas eu já sei como é o negócio aí eu digo não rapaz ele é autista que tem hora que ele fica assim né como ele não fala ele fica se manifestando com as mãos aí eu pensava não ele é doido não é doido é porque assim não é ele tem não é doente aqui o autista não tem cura né tem assim os tratamentos pra ele ir desenvolvendo é obrigado aí o jogador mestre né um autista eu estudei com um rapaz no colégio agrícola ele era autista era um dos mais inteligentes da sala isso isso ele é então e muita gente então eu achei um ato de bravura na sessão passada eu ia falar sobre isso não teve é que a doutora Lidiane quem vê os filhos dela não sabe nem quem é dos três que tem autista que foi cuidado desde pequeno ela por ser médica o marido médico começaram a entender então você você conhece não sabe e assim ela foi participar em Brasília desse ato porque o que ela entendeu porque se tivesse se ela ficar dependente do SUS poderia atrapalhar outras pessoas que também dependem que são essas pessoas que tem e o STJ quer tirar do plano de saúde o autista dizendo que não é doença e assim não é que não é doença mas tem tratamento e tem cura e se está pagando o plano de saúde tem como se melhorar eu passo a vereadora Magna cinco minutos uma boa tarde está funcionando uma boa tarde a todos está funcionando ah é senhor presidente está de parabéns também admiro muito aquela métrica eu assisti ave maria eu fiquei até emocionada sobre isso também parabéns ao Cristiano né Marcelo por as indicações Julice essa indicação do ginecologista tem dois anos que eu fiz esse pedido aqui desde o começo né da gestão e eu espero que o gestor tome assim as providências de mim o mais rápido possível porque isso é uma coisa ave maria muito muito importante para trazer para a cidade para que a gente cuide né dos os problemas das mulheres a gente que são mulheres a gente sabe como é eu vou aplaudir vou agradecer todos os dias aqui se ele trouxesse esse ginecologista para aqui e também sobre meu amigo Rosiel falando isso né eu tenho um irmão que é especial e ele o seu é autista né e meu irmão eu acho ainda que eu acho pior o estado de saúde dele às vezes a gente fica assim emocionado tudo né ver aquela situação e aí a gente olha para trás e vê outra situação pior do que aquela né porque é muito difícil depois que a gente perdeu a minha mãe ficou muito difícil para a gente entender tudo dele desde novinho que mamãe era quem cuidava e agora para a gente lidar tudo ali ontem eu estava em casa minha irmã ligou para mim chorando desesperada Magna José está aqui querendo quebrar as coisas desaconsuado não sei o que faça aí liguei para Tonho Tonho traga ele para cá Tonho trouxe ele fica mais eu é muito difícil muito muito vocês estão de parabéns essa médica que Deus toque no coração de cada um deles que foque mais nesse problema que dessas pessoas que tem esses problemas né que a gente receba mais graça para ter mais facilidade quando a gente chegar no médico para um médico atender essas pessoas é muito importante para a gente e também quero pedir desculpa a todos vocês por eu ter chegado atrasado eu saí de manhã com uma pessoa para o hospital lá em Glória então eu liguei para o presidente eu vim em Gra Cardoso né só fui chegar em casa e já passei para aqui peço desculpa a vocês por eu ter chegado atrasado viu mais uma boa tarde obrigado então não havendo mais oradores declaro encerrada a presente sessão obrigado